Revoltada, sofrida, me sentindo nada assim, constrangida, sem valor, nada. Aí eu, beleza, tá bom. Fomos somar quanto era que dava. Dava tanto, os direitos. Mas passaram na minha cara o que fizeram por mim. A bariátrica que tinha dado para mim, para o Bolinha, que tal. Eu, beleza, nesse tempo eu tinha um ex que era advogado e estava lá comigo. Mas aí o tempo que trabalhou para vocês, trabalhou, desconte deu tanto. Aí eu pensei automaticamente nas portas e nas janelas para entrar e sair. Para não gostar, fica com raiva, que o artista botou na justiça e pega no pé. Tranca portas para eu que saí, graças a Deus, com um nome. Mas que financeiramente não tinha. Então eu ainda pedi, põe-me e dê 20 contos. Não, está caro, está não sei o quê, não sei o quê. Foi lá e veio cá e eu olhei, André, cara, não sei o quê, isso assim, assim. E deram 18, até hoje. Mas também ela estava devendo quase tudo, porque você deve isso, deve aquilo. O artista é caro e as pessoas não entendem. Pensa que é só o Ló Forte, que o artista precisa para... E aí, quando a Dinha saiu de lá, qual foi o destino dela? A Dinha saiu, passou dois meses, ou foi três meses, descansando o juiz. Estava com muita raiva, estava doente. Imagina. Mas continuou aqui em Fortaleza. Continuei. Muito revoltada, muito triste, muito amarga, muito cheia de dor por dentro. Muito desacreditada, muito sofrida, muito... Chegou algum momento de passar na mente de parar de cantar? Demais. Oxe, tu é doida. Revoltada. O que ele já faz esse ramo? Sofrida, me sentindo nada assim, constrangida, sem valor, nada. Aí, as pessoas começavam a conversar comigo. Ei, não, você não é a única. Você não foi a única. As outras que vieram aqui para Fortaleza estão assim, ficaram assim, fizeram assim, e ainda vão fazer. Você ainda vai ver muita coisa acontecer. Calma. Inclusive, essa pessoa que conversava muito comigo, duas pessoas, uma faleceu agora na pandemia, e a outra, eu perdi, acho que mais ou menos em 2017, 2016, por aí. Outra amiga minha também. Que elas me aconselhavam muito em relação a isso. Mas eu chorava, eu era revoltada, eu era amarga, eu era dura. Era isso que fazia com que eu não poupava as palavras para falar das pessoas em relação à música. Em relação a tocar ou cantar, a produzir, a uma banda, a isso, aquilo, a outro. Pela experiência que eu tinha e pela revolta de não ter tido um certo valor financeiro, como diziam que eu tanto tive. Como criava e desdenhava isso. E deveria ter. Isso, exatamente. Aí passou um tempinho, fui chamada por Embalho Forrozeiro, do seu Márcio Bilhar, maravilhoso. E era para cantar também ao lado de Moicano Alves. Embalho Forrozeiro também durou pouco tempo, e eu gostei demais dele. Aí eu fui para o Boca a Boca. Do Boca a Boca passou-se um tempinho, e comecei a trilhar sozinha. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui em cima, você assiste o episódio completo. Aqui embaixo, você assiste outro corte. E eu convido a você para se inscrever no nosso canal, clicando aqui nessa bolinha. Valeu!